Olá a todos! Seguindo com o tópico Meio de Cultura, hoje abordaremos o sub-tema Preparo de Meios de Cultura. Veremos detalhes dos processos necessários para a produção de meios de cultura e principais equipamentos utilizados. Ao final deste módulo, o aluno será capaz de citar as condições ideais para a produção de um meio de cultura, conhecer os principais equipamentos utilizados e entender o que é crítico e essencial para a manutenção da qualidade do meio de cultura produzido. Essa aula foi elaborada por mim, contou com a curadoria e supervisão da Alessandra e apoio técnico do Manoel e da Napa. Água é um dos componentes básicos e mais críticos do meio de cultura. As células animais são bastante sensíveis à qualidade da água utilizada, uma vez que essa pode ser fonte de vários tipos de contaminantes, os quais podem afetar o crescimento celular. Dessa maneira, a qualidade da água deve obedecer a rigorosos padrões de pureza. Sistemas eficientes para purificação de água para uso no cultivo de células animais são requeridos, podendo se basear em equipamentos de destilação em múltiplos estágios ou equipamentos que combinem estágios de deionização, microfiltração e osmose reversa. A recomendação é a utilização de água ultrapura estérela. A filtração é um procedimento utilizado para a esterilização dos meios de cultura. Filtração é a remoção de partículas sólidas de um fluido pela passagem desse fluido através de um meio filtrante, no qual os sólidos são depositados. Tipos de filtração. Pressão diferencial. O movimento da fase fluida através do meio filtrante se dá devido a um diferencial de pressão. Para a pressão diferencial são utilizados membranas de PVDF que consiste em um plástico especial que apresenta resistência e pureza. Essa membrana possui poros com 0,22 micrômetros e esse processo é indicado para a filtração de volumes pequenos porquê pode ser realizada em seringas. Aqui para ilustrar o filtro que poderá ser acoplado na seringa onde está presente a membrana de PVDF. Filtração a vácuo. Ocorre com uma velocidade maior do que uma filtração comum. Também se utiliza da membrana de PVDF com poros de 0,22 e para esse tipo de filtração podem ser filtrados volumes maiores. Aqui para ilustração apresentamos um desenho esquemático mostrando uma solução já filtrada e a possibilidade de acoplamento da bomba de vácuo, o que facilitará a filtração. Processo de preparo do meio. Pesagem dos suplementos necessários. Então, o bicarbonato de sódio e o Eps, são pesados e utilizados de acordo com as instruções do fabricante do meio. Solubilização e verificação do pH. O bicarbonato de sódio e o Eps, após pesagem, são acondicionados dentro do recipiente, juntamente com o meio de cultura em pó, que já vem alicotado do fabricante. Após esse acondicionamento, completar com água ultrapura estéreo até o volume indicado pelo fabricante, solubilizar a solução sob agitação, aqui para ilustrar um agitador magnético, e durante esse processo de agitação é possível verificar e, caso necessário, ajustar o pH da solução. A filtração da solução é realizada dentro da cabine de segurança biológica, para garantir a esterilidade dessa solução com o auxílio da bomba de vácuo. Acondicionamento e rotulagem dessas soluções. Após a filtração, a solução é acondicionada, deverá ser acondicionada em frascos de vidro estéreis e rotulada. As informações que devem conter no rótulo são, denominação do produto, exemplo, data da produção, responsável, validade, condições de acondicionamento e lote da solução. E as soluções devem ser acondicionadas de acordo com a temperatura indicada. Importante! O laboratório deve possuir vidrarias estéreis exclusivas para a cultura celular. Isso garante a manutenção da qualidade da solução. E todo material descartável, descartável utilizado, deverá ser livre de endotoxinas, epirogênios, DNAs e RNAs. Registros. Além da rotulagem, deve-se registrar, no caderno ou formulário de registros, a denominação do meio de cultura, a data de produção, o responsável pela produção, número do lote, validade e fabricante do meio de cultura, suplementos e filtros utilizados, número do lote da solução produzida, água utilizada, pH, equipamentos utilizados e identificação dos equipamentos utilizados, preferencialmente o número de patrimônio. Esses registros adequados garantem a manutenção da rastreabilidade da solução produzida. Esses cuidados devem ser tomados não somente para os meios de cultura, mas também para todas as soluções utilizadas em cultura celular, ou seja, utilização de água ultracor estéreo, as soluções, todas essas soluções, devem ser produzidas e mantidas em condições estéreis e realizados os registros adequados. Aqui está a bibliografia utilizada nesse subtema e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.